Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Espero que sim, né? Comigo tá tudo bem. Minhas lindas, hoje nós vamos... Eu vou passar uma dica pra vocês. É enfeitar uma garrafa, tá? Olha, essa minha aqui, ó, nem tirei o papel aqui, ó, do bico aqui, ó, tá? Ela já é azul natural. Olha que linda que ela é, ó, tá? Então, eu vou fazer uma florzinha de papel, tá bom? Vou fazer um arranjo parecido com esse aqui, ó, tá? Essa garrafa aqui eu pintei, ó, pintei de vermelho, de branco, aqui tem uma fitinha, aqui tem uma franjinha, ó, tá? Vamos fazer essa florzinha aqui, ó, tá? Só que eu vou fazer no papel rosa, tá bom? Aí a gente vai fazer esse trabalho, só que nessa garrafa que já é azul, ok? Olha que linda que é esse azul. Essa não precisou pintar, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu vou precisar pra esta garrafa cola quente. Aqui no bico dessa aqui, eu vou... Minha cola quer parar aqui. Eu vou colocar um barbante no bico, fazendo o efeito aqui no bico dela, tá? Vou colocar esse azul mais clarinho, como ela é azul, vou colocar esse azul mais clarinho, né? E pra fazer o cabinho da flor nela, eu vou colocar esse verde escuro. Então, a gente vai precisar. Você pode usar pra fazer o cabinho, fazer as folhas, você pode usar o EVA, você pode usar um tecido, enfim, o que você tiver em mão, tá? Aqui eu vou usar o barbante, porque é mais rápido até pra fazer colagem e tal, o vídeo não fica muito grande, ok? Vou usar também as folhinhas que essas compradas, que a gente compra esses arranjos já de flores. Então, eu tirei a folhinha e vou usar essas folhinhas, tá? Então, vamos começar. Bom, primeiramente, eu vou começar enrolando esse barbante aqui no bico, tá? Deixa eu colocar aqui, pegar a cola aqui. Eu vou fazer tudo com cola quente, que é mais rápido, mas vocês podem fazer com outras colas aqui, desde que ela aceite bem na garrafa, né? Então, ok. Vou começar aqui pelo bico, ó, passando um pouquinho de cola aqui e pondo aqui, tá? E vou só enrolar em redor do bico, né? Ó, tu vai enrolando. De vez em quando, você coloca um pinguinho da cola pra ela... Eu vou largar esse barbante aqui no chão, que vai ficar mais fácil pra mim, né? Como é um cone grande, ele é mais ruim de manusear aqui em cima. De vez em quando, você coloca um pouquinho de cola pra o barbante ficar bem seguro aqui no bico, tá bom? Ó, só vai enrolando, ó. Vai enrolando no bico certinho. Vai pondo um pouquinho de cola pra ele segurar bem. Um pouquinho só, não precisa encher de cola, não. É só pra aderir bem o barbante, tá? Só vai fazendo isso aqui. Tá bom, meus amores? Ah, não esqueço de dar um like. Não esqueço de compartilhar meu vídeo, tá? E quem não é inscrito no meu canal, que tá caindo aqui de paraquedas no meu canal, dá... Se inscreve no meu canal, assim ajuda meu canal a crescer. E também você pode compartilhar, passar pra mais pessoas, né? Poder fazer também, ver se... Porque agora, nessa quarentena que nós temos, nós temos que fazer as coisas em casa, né? Ótimo pra nós, né? Porque vamos ficar em casa sem fazer nada? Não, né? Então... Eu agradeço, eu quero agradecer todas essas... As meninas e os meninos que estão inscritos no meu canal, tá? Agradeço de coração. Também... Mandar um oi pra todas vocês em agradecimento, tá? E olha... Muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Muito obrigada mesmo. Deixa eu tirar aqui que entrou um negócio aqui... Pronto. E eu agradeço do fundo do meu coração pela companhia que eu tenho de vocês, tá? Olha, meus amores. Aqui, ó... Já tô quase finalizando o bico dela aqui, ó... Tá? Aí a gente vai enrolando, enrolando, enrolando... Até formar... Essa parte aqui, ó... Tá? Eu vou dar uma pausa aqui... Pra mim acabar aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores, ó... Já cheguei aqui embaixo. Agora aqui, ó... Eu vou passar a colinha aqui, tá? E vou finalizar cortando o fio com vocês, tá bom? Olha, eu vou passar uma colinha aqui... Pouquinha cola, tá? Pra não aparecer. Vou enrolar o fio e vou cortar... Ó... E... Finalizamos aqui, ó... Deixa eu passar a colinha aqui... Pra finalizar... Ó... Ok? Aqui em cima, ó... Tá uma falinha ainda aqui, ó... Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar um pouquinho da... Da... Da cola aqui... E vou colocar outro fiozinho... Por cima aqui, só pra tampar esse... Esse buraquinho aqui. Certo? Agora... Aqui também mais um pouquinho pra poder finalizar... Ó... Pra tampar esse... E vamos cortar aqui. Então, se isso acontecer, ó... Aqui, ó... Um pouquinho de cola... Porque tá escapando... Ficou muito na beiradinha... Vamos colar... Ó... Ó... Tá... Isso aqui, ó... Ok? Se tu quiseres passar... Uns dois dedos aqui embaixo também... Vai ficar bonito também, tá? E aí, aqui a gente coloca a florzinha... Tá bom? Vamos deixar aqui reservadas... E vamos agora aqui pra nossa... Florzinha... Ok? Olha... Aqui eu tenho um papel... Um pedaço de papel de 12... De largura... Aí, dobrando... Vai dar 12 por 12, tá? Então... Tem dois pedaços de papel... Eu já tenho aqui cortada, já, ó... Mas eu vou cortar aqui com vocês, tá? Não precisa ser... Tu tirar o molde já redondo... Tá? Um círculo... Não... Tu vai pegar e vai fazer isso aqui, ó... Ó... E tu vai... É o melhor jeito de fazer... O fuxico... Pega um quadrado... E tu tira os cantos... Ok? E tu vai ter... Um... Redondo... Certo? Então, não precisa se preocupar... Tu tem que pegar um pires... Tu tem que pegar alguma coisa redonda... Pra fazer um círculo... Não... Faz um quadradinho do tamanho que tu quer... 5 por 5... 6 por 6... 8 por 8... E assim tu faz o teu... Fuxiquinho... Depois... Tá? Mas no nosso caso aqui não é um fuxico... No nosso caso aqui é uma flor... Então, ó... Agora eu vou começar assim, ó... Pego qualquer lado... E vou cortando... Em redor desse círculo... Perceba... Que tem que deixar... Toda a mesma largura... Essa tira... Tá? Aqui eu já tô cortando... Dois juntos... Tá? Duas flores... Ó... E só vou cortando... Ao redor desse círculo... Ó... É bem fácil, meninas... Fácil mesmo... Tu pode fazer qualquer tipo de arranjo com esta flor... Pode fazer com EVA... Fica muito bonito... Aqui eu tô fazendo no papel... Mas tu pode fazer com EVA... Tu pode fazer com feltro... Tá? Ao final... Tu deixa aqui, ó... Tá vendo? Mais... Um redondinho aqui, ó... Que é esse que é a base da nossa flor... Ok? Agora aqui eu estou com duas... Ó... Tira uma da outra... Olha como é que fica aqui, ó... Até pra tu fazer um outro... Tu artesanato, ó... Coloca um fio aqui... E vai empendurando... E ele vai ficando... Tá bom? Mas não é o caso... O caso aqui é a flor... Aí tu vai pegar... Essa ponta... E tu vai começar... A enrolar... Eu não peguei nenhum lápis aqui... Deixa eu ver se vai dar... Só um pouquinho... Vou pegar uma... Um pincel... Ó... Peguei um pincel... Mas também não é necessário... Tu pode enrolar só na mão... Tu começa ele... Enrolandinho aqui, ó... Deixa eu começar aqui pra vocês... Tá? Mas se tu quiser o pincel... Também vai te ajudar... Mais ainda... Ó... Aí tu vai... Começa a enrolar aqui... E daí tu tira... Do pincel... Que é só pra tu começar, né? Ó... E aí tu vai enrolando assim, ó... Vai enrolando, enrolando, enrolando... Não se preocupa que vai ficando assim, ó... Pequenininho, tá? Pode enrolar tudo ela... Nesta forma aqui, ó... Só enrolando, ó... É importante que teu dedo fique aqui embaixo... Pra ele não ficar torto... Porque a base tem que ficar reta... Aqui em cima não vai ficar reta... Ó... Tá dando pra vocês verem? Vou tirar aqui... Ó... Tá? Mas aqui, ó... Tem que ficar reta... Então é importante que tu faça isso aqui, ó... Ó... Pega ele assim... E vai só enrolando... Tá? É bem facinho, meninas... Tu enrola tudo... Esta flor... Tu faz a flor do tamanho que tu quiser... Quanto maior ficar o teu quadrado... O teu círculo ali... Maior vai ficar a tua flor, tá? Quanto menor o círculo... Menor vai ser a tua flor também... Então... Você vai determinar o tamanho que você vai querer a tua flor... Ok... Ó... Só sobrou essa partinha aqui, ó... Né? Ó... O resto tá toda enroladinha aqui, ó... Deixa eu conseguir pegar aqui pra ela não escapar... Ó... Agora eu vou pegar e vou colocar ela em cima dessa base... Aqui, ó... Aqui... Deixa eu ver... E eu vou soltar ela, ó... Eu soltei, viu? Como ela abriu... Eu vou colar ela aqui... Ó... Vou pôr um pouquinho de cola... Aqui na base... Um pouquinho mesmo, ó... Tá? E vou colar a minha florzinha aqui em cima... Tenho que procurar colar ela toda, né? Segurei um pouquinho pra ela colar... Ó... Vou dobradinha a pontinha aqui... Olha... Tá? Então ela não tem segredo... Aqui dentro, se tu quiser colocar uma pérolazinha... Tu pode colocar... Vai ficar bonitinho também, tá? Eu vou fazer mais uma aqui com vocês... Pra vocês verem... Você pode começar... Colando essa partezinha... Também, tá? Pra ela não escapar... Porque não tem prática, né? Deixa eu começar aqui... Ó... Começa colando ela um pouquinho aqui, ó... Pra ela não escapar o meinho dela... Ali... Ok? E agora, tu vai enrolando ela do mesmo jeito... Enrolando, enrolando, enrolando... Eu vou enrolar... Ó... Eu vou acabar de enrolar aqui... E aí, quando eu for abrir... E aí, quando eu for abrir... Eu volto com vocês... Ó... Ó... Meus amores... Já adiantei aqui... Já fiz mais uma, ó... Então, tem três aqui, ó... Tá? Essa daqui, ó... Eu não colei ainda... Ela tá... Ó... Aqui, ó... Aqui, ó... 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 Tá? Nessa partinha redonda... E tu leva essa parte pro fundo da tua flor... E você assenta todas as pétalazinhas nesse fundo, ó... 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 Coloca sobre a superfície da mesa... Que você consegue colar todinha ela... Olha... E ela vai ficar assim... Olha atrás dela... Como é que ela fica... Tá bom? Aqui, ó... Eu já tenho as três prontas, ó... E agora, nós vamos passar... Pra garrafa... Então, eu vou pegar aqui... Um pedaço de fio... Verde... Que vai ser o nosso cabinho... Tá? Vou colocar aqui... A garrafa é azul... Então, fica escuro... Tá? Mas qualquer coisa... E vocês... Coloquem nos comentários... Que eu faço numa garrafa branca, ok? Ó... Eu vou colocar um... Um... Fiozinho de cola aqui... E vou colocar o barbante... Pra colar aqui na garrafa... Aqui, ó... Tu vai formar como você quer... Colocar outro... Aqui embaixo... Colando também... Pra ele não sair, né? Colar quente e pega esses fios... Mas tudo bem... Agora... Aqui...